Como você escreve a palavra estresse? Estresse. Acho que tá certo. A percepção está errada. Estresse. E aí, galera, está certo ou errado? Está errado? Quem sabe escrever então? Eu! Então vai lá, vamos ver! Isso, é isso. Olha a máquina de cultura! Vamos lá, tá mais coisa ali. Estresse? Assim? Não é com X, não pode ser. Ah, tá. Agora, lê o que a senhora escreveu aí. Estresse. Se você está sob pressão, sob tensão, você provavelmente está estressado. A palavra estresse veio da língua inglesa, é um neologismo, um anglicismo. No Brasil, ela foi adaptada e nós escrevemos ela dessa maneira. Estresse. Colocamos um E no início, um E no final, para diferir, para estar diferente da palavra inglesa. Portanto, estresse. Se escreve assim. Parabéns mesmo. Parabéns. Obrigado. Muito legal, né gente? É bom, né? Todas essas dicas são ótimas do nosso cuidado com a língua, para que a gente não se estresse, já fazendo o trocadilho com a nossa língua portuguesa. Deixa eu agradecer então a Adel José, que é professor. Vou deixar o blog dele para você fazer contato. quemletradentro.blogspot.com.br, tá bom? E aí?